Na tarde de ontem, a Prefeitura Municipal tornou o uso do acessório de proteção facultativo em locais fechados no município. Para tomar tal medida, Rosângela Guerra, secretária de Saúde de Piuí, disse que se baseou no baixo número de internações hospitalares. Nesse último mês, nós não tivemos nenhuma internação, nem enfermaria, nem de UTI. Nós também tivemos uma, não foi perda, nós mantemos mais ou menos o mesmo índice, né? De núcleo, teve um aumento, às vezes, de quatro, cinco casos. Nós achamos por bem flexibilizar. Essa flexibilização, deixando claro que nós não estamos tirando a máscara. Nós estamos facultando, é facultativo. Se eu quero continuar usando máscara, eu vou com a máscara. Se eu quero ficar sem máscara, então o que nós pensamos nisso aí, nosso comitê? A responsabilidade é de cada um, né? É o mais importante a partir de hoje. Porém, o uso permanece obrigatório para os funcionários de alguns setores comerciais, nas escolas e também na área da saúde. Na saúde, por exemplo, nós vamos manter a máscara dos colaboradores. Então, todos os funcionários, eles são, não retiramos a máscara. Vai ter o uso obrigatório da máscara em profissionais de saúde, né? Tanto farmácia, quanto PSFs, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, consultórios médicos. Todos são obrigatórios de máscara dos colaboradores, dos funcionários. E as pessoas que queiram, né, entrar sem máscara, é o facultativo, né? É opcional. Se quiser usar máscara, pode estar usando, deve estar usando. Em relação aos restaurantes, lanchonetes, supermercados, os colaboradores devem estar usando sim, né? Açougue, padaria, todos os funcionários deverão, é o uso obrigatório de máscara. Os clientes, é facultativo. As escolas, funcionários que sejam na cozinha, na copa, servindo, né, os alunos, deverão estar de máscara, né? E os professores e alunos podem ou não estar facultativos também. Bem, outras medidas de segurança estão mantidas, como por exemplo, o uso de álcool em gel em estabelecimentos comerciais e o distanciamento de clientes em bares e restaurantes. Todos os comércios, em geral, deverão estar mantendo o uso de álcool em gel. Os restaurantes não ter o uso de álcool em gel nas mesas vão ser fiscalizados pela vigilância, exigidos pela vigilância, uma vez que a gente está percebendo que eles estão tirando esses álcool, né, gel ou álcool líquido da mesa. Então, isso aí vai manter, a gente manter sabão, toalha, né, nos banheiros, né, funcionamento de clientes, um distanciamento legal, que assim, mesmo porque às vezes as pessoas vão estar sem máscara, ainda mais em restaurantes, bares, né?